Recebeu notificação da Receita Federal? Caiu na malha fiscal ou mais conhecida como malha fina? Não se desespere que isso também não é o fim do mundo. Me acompanhe até o final deste vídeo. Chegando agora neste canal, se inscreva, acione o sininho das notificações. Toda sexta-feira, novos vídeos na temática tributária e trabalhista. Meu nome é Charles Zinsfran, sou contador especialista em tributos. Malha fiscal ou também conhecida como malha fina, também não é o fim do mundo cair na malha fina. Saiba que isso é muito comum, não é normal, mas é comum. Enumerei três estágios da malha fiscal. O primeiro estágio é a intimação fiscal. O segundo estágio, lançamento de ofício e o terceiro, dívida ativa. Resolva no primeiro estágio. Já na intimação fiscal, via ECAC ou a intimação que você recebe via correio, já solucione o problema. Dentro da intimação fiscal, você vai ter três níveis de complexidade na solução do problema da intimação fiscal. Eu dividi em três níveis para você entender um pouquinho mais. Primeiro nível, que é um nível mais simples de ser resolvido. Provavelmente pode ser um erro de preenchimento, um erro de valor. O nível intermediário, onde provavelmente houve uma omissão de receita, por exemplo, você declarou um dependente, mas esqueceu de declarar a receita. Então isso deu cruzamento e gerou malha. E o terceiro nível, que é o nível mais avançado, é quando a Receita Federal intima o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre determinada despesa dedutível, por exemplo, lançada na declaração de imposto de renda. Então, isso ele vai te solicitar documentação hábil e idônea para que você leve e comprove o lançamento efetuado. Minha sugestão aos meus clientes sempre é guardar toda a documentação pelo prazo mínimo de cinco anos, que é o prazo que a Receita notifica ou contribuinte na declaração de imposto de renda. Aí você pode estar dizendo para mim, Falei, Charles, esse ano eu fiz a declaração e caí na malha fina. Bom, a minha sugestão agora é que você procure uma ajuda de um profissional que tenha um conhecimento amplo na legislação para te auxiliar a resolver essa malha fina. Eu vou deixar os meus contatos na descrição desse vídeo e no link aqui no rodapé deste vídeo. É um e-mail direto comigo, tá? Precisou dessa ajuda, deste trabalho especializado, entre em contato comigo direto. Outra coisa, se você ainda não fez a tua declaração de imposto de renda, eu vou deixar nos cards deste vídeo, logo acima, uma playlist do imposto de renda com várias dicas úteis para você fazer a tua declaração de imposto de renda sem cair na malha fina, ok? Gostou das dicas? Gostou do vídeo? Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais. Sucesso para você, um grande abraço e até os próximos vídeos.